Boa tarde, pessoal. Na nossa aula de geografia de hoje, iremos estudar sobre a ação humana na natureza. A natureza, ela possui diferentes formas, cores e componentes. Na paisagem natural, não há alterações realizadas pelo ser humano, como nas florestas e nos parques de preservação nacionais que respeitam a naturalidade do local. Porém, para as pessoas se adaptarem melhor aos diferentes lugares, é necessário modificar o meio ambiente. A essa transformação do espaço, damos o nome de paisagem modificada. Essas transformações do espaço podem trazer muitos problemas para as pessoas e para o planeta Terra. Quando não são feitas de modo consciente, o nosso planeta já tem dado diversos sinais de que é preciso parar de agredi-lo. Aqui, nós iremos trazer exemplos de agressões que o ambiente vem sofrendo. O excesso de lixo, os gases poluidores que são lançados pelas indústrias. Vamos, pessoal, aqui. Nós estudamos recentemente sobre o ar, certo? Olhem essa imagem, a quantidade de gases poluidores que está sendo lançado nesse ar pelas indústrias. Imaginem como é prejudicial respirar esse ar para as pessoas que vivem ao redor dessas indústrias. Nós temos também como agressão a natureza. A fumaça produzida pelos automóveis, que também vão poluir o ar que nós respiramos. As queimadas nas florestas. O desmatamento, que prejudica muito o solo. Agora, vamos falar um pouco das atitudes corretas que vão favorecer o meio ambiente. Proteger árvores e animais é importante para a manutenção do equilíbrio do planeta. Respeitar e não poluir os rios é necessário, pois eles dão aos seres humanos a água, que tratada serve para beber, e os peixes, que servem de alimento. Cuidar do solo para replantio e canalizar a água dos rios, para beneficiar a plantação. São importantes formas de preservação ambiental. Agora, vamos tratar sobre as atitudes incorretas. Como desmatar sem planejamento, realizar queimadas. Essa atitude destrói o solo e acaba com vegetais e animais da região afetada. Não respeitar os rios. Onde não há rede de esgoto, o ambiente é poluído, pois a população que não tem saneamento básico, joga o lixo no leito dos rios. Não canalizar a água do rio ou abrir poços, para não depender da ocorrência de chuvas. Quem mora na Caatinga, deve esperar por chuva, para poder plantar, colher e alimentar o seu gado. Não cuidar do meio ambiente. Todos os seres humanos dependem dele para viver. Assim, é preciso evitar ao máximo qualquer forma de poluição. Por que, pessoal? Nós precisamos lembrar que, como a gente já vem estudado, que o planeta Terra é o único planeta onde nós podemos habitar. Pelo menos até agora. Até todos os estudos que são feitos, o planeta Terra é a única casa que nós temos. Então, quando a gente degrada, quando a gente desmata, quando a gente polui, nós estamos fazendo mal a nós mesmos. É um ar que a gente não vai conseguir respirar. Uma água que a gente não vai conseguir beber. Um solo que a gente não vai conseguir plantar. Como é que a gente vai sobreviver em um ambiente totalmente poluído, totalmente sujo? Não dá. Então, nós precisamos, a cada dia mais, ter consciência de que devemos usar menos automóveis para poluir menos. Evitar o desperdício da nossa água. Evitar jogar lixo nas nossas águas, nos nossos rios, nos nossos mares. Manter o nosso planeta o mais limpo, o mais saudável possível, para que nós possamos continuar a viver nele. Certo? Agora, eu quero que vocês façam a leitura das páginas 24 e 25, certo? Para que vocês possam esclarecer alguma dúvida que ficou e que possam me perguntar no WhatsApp. E depois, comecem a responder as páginas 26 e 27. Certo? Para responder essas páginas, vocês podem consultar tanto o vídeo, como o próximo... Desculpe. Como o próprio livro de vocês, nas páginas 24 e 25. Ou qualquer coisa, me perguntar lá no WhatsApp. Tchau! Tchau!